Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah! Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelb e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje estaremos falando mais uma vez sobre licenciamentos e Pro Evolution Soccer Sim, temos mais uma possível nova liga retornando ao jogo Ao lado da Libertadores, que eu já fiz em um vídeo passado em que eu falei pra vocês a possibilidade dela estar chegando ainda no PES 2020 Já temos outra liga também sendo especulada retornar ao jogo E ela é sim, galera, é a Liga Santander Sim, a Liga Espanhola pode estar retornando ao jogo já na próxima temporada E, bom, galera, essa liga que se encontra fora da franquia desde o ano de 2017 Desde o PES 2017, que foi o ano em que ela ficou genérica Pode sim ter fortes indícios pra estar chegando no PES 2020 Então fica até o final do vídeo pra vocês entenderem melhor o porquê Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo Porque os vídeos de informativos sempre dão muito suporte Vocês sempre estão deixando muito like E realmente eu sei que esse vídeo não será diferente Então deixa o seu like E também se inscreve no canal pra não perder as próximas informações que eu tenho pra trazer pra vocês E, bora lá começar Bom, galera, eu sei que sempre tem comentários desse estilo E eu realmente reconheço que está muito cedo ainda pra falar sobre o PES 2020 Mas sempre que eu tenho informações, essas informações realmente parecem ser rumores bem fortes Eu pretendo sim trazer pra vocês Faltando um ano, dez meses, dois anos para o lançamento do jogo Então realmente eu acho interessante Já alertar vocês da comunidade do que vocês devem esperar dos futuros jogos Eu sei que ainda o PES 2019 foi lançado recentemente Temos que aproveitar e jogar ao jogo Mas eu quero sim já abrir os olhos de vocês Pra vocês que são da comunidade Pra vocês já saberem o que esperar daqui pra frente da franquia, ok, galera? Então mesmo que faltem muito tempo ainda para o lançamento do jogo Eu acho sim importante nós já começarmos a discutir ele de agora Pra nós já termos uma noção de como que ele virá Quando ele for lançado pra nós, obviamente Bom, galera, com o decorrer do que os dias passam As informações vão chegando e vão vazando E eu vejo mais do que nunca a possibilidade Da Libertadores da La Liga estarem sim retornando ao jogo E estão sim mais perto do que nunca do PES Pelo lado gringo, galera, o Jonas Ligard Que é ele sim que coordena os licenciamentos das equipes e das ligas Ele já deu sim a entender muitas vezes no seu Twitter Que a La Liga pode sim voltar ano que vem ao jogo E isso já ocorreu há uns meses atrás Inclusive eu já anunciei pra vocês Mas vamos relembrar um pouquinho aqui sobre esses fatos Ele postou diversas imagens no seu Twitter, galera Como essas, com as cores da La Liga Foi esse post que ele postou em suas redes sociais Com essas imagens coloridas Exatamente das mesmas cores do campeonato Com a seguinte legenda Vamos tentar trazer a taça de volta para casa Ou seja, aparentemente ele deu a entender Que eles estavam sim em negociações com a La Liga E já no próximo ano eles tentarão sim Trazer a Liga completa e licenciada É claro que não restam dúvidas Que em 2020, galera, a competição sim volta ao jogo Já no PES 2020 Ano que vem também, galera, será aberto a licitação Para ver quais empresas se interessam Pelo direito de imagem da Liga Então fortes indícios para a Konami chegar forte nessa briga Não só isso ele postou, galera Mas ele postou diversas imagens fazendo um tour por Bernabéu Sim, galera, ele já postou algumas fotos dele a caminho do estádio do Santiago Bernabéu No avião, no caso, e também lá dentro do estádio fazendo um tour Com alguns jovens garotos fazendo um tour pelo estádio, ok, galera? E eles atualmente não são mais parceiros premium Ou seja, parceiros de exclusividade da EA Sports Então eles poderiam sim trazer o Real Madrid junto à La Liga dentro do jogo Eles já deram entender várias vezes isso em diversas postagens Que eles já estão em negociações E tem sim um interesse árduo em trazer esse campeonato de volta Esse é o campeonato que eu vejo com mais possibilidade de estar retornando ao jogo Já ao lado da Bundesliga e da Premier League Eu não vejo com bons ódios que eles chegarão ainda no PES 2020 Talvez nos próximos anos eles incluem sim essas outras ligas Mas a La Liga, galera, ao lado da Copa Libertadores São as duas ligas grandes que pra mim tem mais chances de estar retornando no PES 2020, galera Então isso realmente é muito animador pra todos nós que somos fãs da franquia Termos essas duas ligas retornando ao jogo La Liga, mano, Liga Espanhola, tem diversos times bons Atualmente só se encontra com Barcelona, licenciado Ano passado, se não me engano, tinha o Atlético de Madrid, o Barcelona e o Valencia Essas outras duas equipes acabaram por assinar contratos de exclusividade com a EA Sports E agora estão genéricas no jogo É uma situação muito degradante, né, galera Ter só o Barcelona licenciado na Liga inteira, na Liga completa E eles também sim, se eu não me engano, eles excluíram a segunda divisão do campeonato Então talvez com o retorno dessa La Liga licenciada Com todas as suas equipes licenciadas Mano, seria muito interessante para a franquia E também incluir a segunda divisão da Liga também de volta Bom, galera, é claro que, como vocês sabem Nada que um option file não resolva a situação Mas isso é uma coisa realmente muito importante para as pessoas que jogam no Xbox One Que não tem esse tipo de conteúdo Que não tem acesso a esse tipo de conteúdo Então é bem interessante para a Konami incluir sim o maior número de ligas possíveis Porque atualmente na La Liga tem todos os jogadores presentes em todas as suas equipes Mas não tem os uniformes, nem o logo do campeonato, nem nada licenciado Apenas a equipe completa do Barcelona Então sim, vamos ver com bons olhos Vamos ficar bem confiantes que já na próxima temporada eles tragam sim a La Liga de volta à franquia, galera E Jonas Liga, galera, ao lado do André Bronzoni Vem fazendo ótimos trabalhos para a franquia Incluindo diversos campeonatos Eu tenho certeza que eles não irão nos decepcionar dessa vez E como ano que vem o contrato de exclusividade com a eSports chegará ao fim Eu tenho certeza que eles irão sim com unhas e dentes para trazer esse campeonato de volta à franquia, ok, galera? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Mano, realmente deixe aqui nos comentários se vocês acham que a La Liga pode estar retornando ou não à franquia Eu realmente vejo com muitos bons olhos o retorno desse campeonato Ainda nesse ano, galera, ainda nesse ano de 2020 Então, realmente espero que vocês tenham curtido esse vídeo Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas informações Eu ficando por aqui, galera, até a próxima E falou! Tchau! 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 Obrigado.